Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A24 é um smartphone com internet 4G dual-chip no Wi-Fi rápido com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, no peso de 195 gramas. Por sua vez, o Moto G54 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, no peso de 177 gramas. Na parte da frente, o A24 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G54 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A24, tem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G54 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A24 foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G54 5G também veio com Android 13, mas com processador octa-core ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G54 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A24 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do G54 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com estabilização ótica em modo noturno. Atualmente, o A24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição, e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.